Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês devem estar estranhando, mas é aquilo lá, né? Há muito tempo atrás eu tinha feito uma tier list sobre os personagens de Kingdom Hearts, analisando eles criticamente ali sobre alguns e outros ali, né? E como Kingdom Hearts tá fazendo há 20 anos, eu tô até refazendo muitas coisas que eu tinha feito de Kingdom Hearts, porque eu acho que era melhor refazer e também porque eu mudei minhas opiniões sobre algumas coisas. Então, dessa vez, a tier list tão aguardada sobre os vilões vai ocorrer agora, com mais um recomendário sobre os outros personagens, porque eu achava que tava precisando, né? E como eu sou o maior fã de Kingdom Hearts de todo o planeta, eu acho que é mais justo a gente analisar de outra forma que uns personagens, né? Então, vamos lá, vamos começar com ele, Menino Sora, tá? Sorinha. E já temos um grande problema, eu diria, porque a primeira coisa que eu quero falar é que eu amo todos os personagens que estão aqui, eu adoro todos os personagens, com exceção de dois, talvez, mas todos os personagens de Kingdom Hearts eu tenho um grande carinho, né? E o Sora é um desses personagens, eu adoro o personagem. E Kingdom Hearts 1, na minha opinião, é um de... uma das partes que eu mais gosto do Sora, ele criança ali, talvez por uma identificação, né? Justamente do Sora ir pros mundos da Disney e achar aquilo maravilhoso e ser justamente um reflexo do que... uma metalinguagem do que acontece com nós quando somos crianças, né? Pelo menos as crianças que gostam de filmes da Disney, né? E eu acho isso maravilhoso no Sora, a mensagem de amor de Kingdom Hearts 1 que tem o desenvolvimento do Sora junto da Kyrie, indo atrás dela, porque o motivo que Kingdom Hearts 1 existe é a própria Kyrie, e até mesmo o próprio relacionamento do Sora e do Rico no primeiro jogo é muito bom. Chain of Memories do Sora, pra mim, continua muito bom. Em Kingdom Hearts 2, pra mim, é onde tá o ápice dos muitos personagens ali, e o Sora é um deles. O problema do Sora é que em Kingdom Hearts 2, ele é um ótimo personagem, incrível, muito bom. Em Kingdom Hearts 1 também, então, se fosse pra avaliar o Sora como um personagem no começo de Kingdom Hearts, ó, a gente tem até aqui a caninha do Kingdom Hearts 1 e do Kingdom Hearts 2, eu deixaria facilmente o Sora no começo da saga, pelo menos na saga Nobody, né? Que é do Kingdom Hearts 1 até o Kingdom Hearts 2, onde se encerra, eu deixaria facilmente o Sora em SS. Porque ele é um personagem muito divertido, e um cara que você gosta de ver ali. É um bom personagem. A gente ama o Sora. O problema do Sora se encontra depois de Kingdom Hearts 2, onde ele começa a decair em muitas partes como um personagem, especificamente em Dream Drop Distance, onde ele simplesmente parece uma criança burra. Não parece o Sora de Kingdom Hearts 2, que tinha amadurecido com algumas coisas que tinham ocorrido durante a franquia inteira. Então, o Sora vê que tem muita responsabilidade ali, e ele simplesmente parece que ficou burro. Parece outro personagem. Tá muito mais infantil do que ele era em Kingdom Hearts 1. Só que não tem sentido ele estar dessa forma imatura, né? Então, ele começa a decair como um personagem. Em Kingdom Hearts 3, é onde o Nomura tem toda uma amadurecida no Sora, mas ainda fica naquele meio termo, né? Ele não se compara com o melhor no começo, mas dá pra notar que o Nomura quer trabalhar ainda muitas coisas do Sora no futuro de outros jogos da franquia. Isso é perceptível. Então, deixando o Sora atualmente, o Sora antigo, Kingdom Hearts 1 e 2, fica em SS. Porém, o Sora atualmente, do jeito que ele está, eu deixarei ele em C. Porque ele é o protagonista do jogo. Como protagonista, o Sora tem que ser um dos melhores personagens. A gente tem aquele carinho pelo personagem, porque a gente conviveu com ele, eu cresci com esse personagem. Aliás, eu acompanhei a trajetória do Sora nesses últimos 13 anos, praticamente. Então, eu cresci com o personagem. E ver ele sendo retratado de uma forma que eu esperava que ia ser muito maior, acabou me decepcionando. O que ocorreu em Dream Job Distance. Dream Job Distance é onde o Sora está pior. E em Kingdom Hearts 3 também, eu acho que o Sora ainda está muito bobo. Ele está mais bobo do que no Kingdom Hearts 2. Coisa que não me agradou. E até mesmo algumas motivações do Sora ali não são tão fortes como eram antigamente. Ele parece que é aquela criança que não entende o que é responsabilidade. Só que o Sora já tinha entendido o que era uma responsabilidade em Kingdom Hearts 2. E agora, ver isso, simplesmente me deixa muito chateado. Então, é com muita dor no coração que eu deixo o Sora em C. Porque eu sei que o Nomura vai trabalhar muito mais nesse personagem no futuro. Mas atualmente, do jeito que o Sora está, ele não está me agradando. E ele não é o melhor personagem. Porque os melhores personagens são... Bom, a gente já vai falar deles daqui a pouco, né? E vamos falar do Donald do Pateta também. Que são dois personagens que, na minha opinião, são maravilhosos. Para mim, eu já deixo o Donald do Pateta em S incontestavelmente. São os personagens muito divertidos, incríveis. Que acompanham o Sora nessa jornada faz muito tempo. A dinâmica e a química que eles têm com o Sora só melhorou a cada jogo. Kingdom Hearts 2 é maravilhosa. Em Kingdom Hearts 3, está simplesmente insana. A interação dos três personagens juntos, né? Até eu tinha dito que, possivelmente, o Nomura se inspirou em Final Fantasy XV. Com a dinâmica do Noctis, com os outros Choco Bros, né? Para fazer... Porque estava muito parecida ali a dinâmica. E foi uma dinâmica que eu gostei e está maravilhosa. O Donald do Pateta sempre foram aqueles personagens que, na minha opinião, sempre foram bons, né? Em Kingdom Hearts 1, é aquilo lá. Ai, mas eu não gosto do Donald do primeiro Kingdom Hearts. Mas é aquilo lá. O Donald está fazendo o papel dele como personagem. Ele é um personagem que não conhece o Sora e vice-versa. O Sora está ali para tentar achar o amigo dele. Enquanto o Donald só está lá para achar o rei dele. Ele não se importa com o Sora. O Donald só passa a se importar com o Sora no momento em que o Sora se torna digno da Keyblade. E realmente ali, com todas as dificuldades que ele vai passando. Aliás, é um dos melhores momentos de Kingdom Hearts. E um dos melhores momentos do Sora por si só, né? Que é o momento que ele pega a Keyblade para ele. É simplesmente maravilhoso. A gente vê como o Sora cresce como personagem. E é muito estranho ver ele decair nos outros. É só olhar para ele nos antigos Kingdom Hearts. Que você vê como ele era incrível, né? E o Donald acaba se tornando amigo do Sora a partir desse momento. Antes eles brigavam porque eles não se conheciam. O Donald não gostava do Sora e vice-versa. Porque ele praticamente era um estranho. Então, é muito legal ver os dois se tornando amigos. Mas é aquela amizade de que um fica zoando o outro. Então, é muito bacana. As próprias motivações do Donald do Pateta são mais legaisinhas. São personagens que, cara, você gosta de estar ali com você. Kingdom Hearts é aquilo lá. Eu estou jogando com o Sora. Eu quero o Donald do Pateta no meu time. Eu não me importo com os outros personagens. Só quero os dois me seguindo. Enquanto a gente se aventura por diversos mundos incríveis da Disney, né? Então, eu tenho o que dizer. Esses personagens são maravilhosos. E o Pateta é o best boy. A gente chama o Pateta. E o Donald é simplesmente, canonicamente, o mago mais poderoso de Final Fantasy em geral. É bizarro. Mas é. Esses dois são maravilhosos. E agora vamos falar do Rico. Esse personagem que, na minha opinião, é o segundo melhor personagem da franquia Kingdom Hearts. O segundo personagem favorito. Não há palavras para descrever como o Rico é simplesmente um personagem incrível. Em Kingdom Hearts 1, o Rico era até um pouco clichê, a gente pode dizer. Ah, o rival a baquinha que tem um pouquinho de inveja, ciúmes e tudo mais, né? Só que é muito bizarro como o Rico tem um dos melhores arcos de reinvenção na história de jogos de RPG. Tipo, de longe, o maior arco de reinvenção pertence ao Rico. E você percebe muito mais isso em Dream Drop Distance, onde eu gosto de chamar muito aquele jogo também de Kingdom Hearts Rico. Porque o protagonista é o Rico e não só. Então, é simplesmente muito brilhante esse personagem. O jeito que o Nomura leva com ele. O jeito que o Rico lidou com a dor. O jeito que o Rico foi punido pelo que ele fez em Kingdom Hearts 1. Rico matou pessoas. Devastou mundos, né? Por simplesmente infantilidade. E no final ele acabou pagando o preço. Em Kingdom Hearts, Chain of Memories, em Days. Tudo mais, a gente vê a trajetória do Rico. E vê ele se transformando de um rival clichê genérico. Pra um dos maiores personagens da história de jogos muito fácil. O Rico é simplesmente incrível. E tem muito mais ainda pra gente ver desse personagem, né? E não há palavras. Ele é sempre um personagem que sempre se manteve consistente em todos os Kingdom Hearts, né? Depois do primeiro. Com o arco dele se fechando em Dream Drop Distance. Infelizmente, o Nomura não entregou o que eu esperava que esse personagem ia ter em Kingdom Hearts 3. Mas isso é pra um outro vídeo. Mas o Rico é simplesmente um personagem magnífico. Não tenho o que falar sobre ele. A não ser coisas fodas. Porque ele é um personagem foda por si só. Mas o arco dele de redenção. A dor que ele teve que passar pra se tornar o personagem incrível que ele é hoje. É simplesmente uma das coisas mais memoráveis da franquia. E é o que faz eu amar ainda mais esses jogos. É justamente o desenvolvimento do Rico. Porque é simplesmente maravilhoso. E não tem como. É o segundo melhor personagem pra mim de Kingdom Hearts. Vamos falar da Kyrie agora. Kyrie. A Kyrie é uma personagem um pouco polêmica, eu diria. Porque tem muitas coisas nela que eu gosto. Mas tem muitas coisas nela que me incomodam. A Kyrie em Kingdom Hearts 1, ela era justamente a motivação do Sora principal. Ela é o que faz o jogo acontecer. E ela é uma menina muito divertidinha no primeiro jogo. Conforme alguns outros jogos vão passando de Kingdom Hearts. A Kyrie vai perdendo o foco. E eu não acho isso um problema. Porque o foco, por exemplo, da saga Nobody. Não era a Kyrie. A Kyrie não precisava nem estar em Kingdom Hearts 2. Elas só pegam ela ali pra, obviamente, incomodarem o Sora. Aquela ferramenta de roteiro ali pra deixar o Sora mais motivado ainda, né? Porém, no primeiro jogo, a Kyrie é uma personagem muito boa. Eu gosto da Kyrie no primeiro Kingdom Hearts. Ah, mas ela é a clássica princesa clichê. Que é salva, não sei o que, não sei o que. Eu sei, mas funciona pro primeiro Kingdom Hearts. Pro primeiro Kingdom Hearts, funciona a Kyrie. Então, a Kyriezinha do primeiro Kingdom Hearts é uma ótima personagem. Eu gosto da Kyrie do primeiro Kingdom Hearts. Ela fica em A. Porém, os outros jogos não precisava da Kyrie. Porque ela não era realmente importante. Não tinha sentido ela aparecer naquelas partes da história. Porém, a partir de Kingdom Hearts 3, as coisas começam a mudar um pouco. Cria-se uma expectativa no que a Kyrie vai fazer. E a decepção aparece. Né? Aparece muito grande. É aquilo lá. Nomura, possivelmente, deve estar planejando outras coisas pra Kyrie no futuro. Porém, atualmente, o que aconteceu aqui no Kingdom Hearts 3 não foi algo que me agradou. Eu sei que também ela tomou um pau dos Eminas e é os Eminas, né? Vamos ser sinceros. Não é qualquer chefe. É os Eminas. Então, até dou um desconto pra ela ter perdido a luta. Mas eu acho que a personagem deveria ter tido momentos melhores antes das batalhas finais. Ela deveria ter aparecido mais. Deveria ter tido um pouquinho mais de destaque pra gente ver. Caralho, a Kyrie está foda. O que o Nomura fez deu a entender que a Kyrie continuava uma personagem que não era forte. Personagem inútil. Então, eu acho que ele colocou... É compreensível ela perder para os Eminas. Mas o jeito que foi colocado foi muito mal executado. E logo depois acontece... O Zeanort corta a Kyrie no meio. E a Kyrie não aparece quase nada do jogo. E todos os momentos que ela apareceu, ela praticamente parecia uma inútil. Então, eu acho que o Nomura executou muito mal a personagem no terceiro jogo. Eu sei que tem o Remind. Mas o Remind não melhora ainda muito a situação da Kyrie. Então, eu acho que possivelmente vão trabalhar melhor essa personagem no futuro. É o que a gente espera. Justamente que a Kyrie cresça como uma personagem. Até lá, ela vai ficar em C junto com o Sora atualmente. Porque aquilo lá... Não estão me agradando. Mas futuramente, eles possivelmente têm um ótimo... Mas um ótimo potencial para se tornar personagens incríveis, né? E a Kyrie do Kingdom Hearts 2 eu não vou avaliar porque eu não acho necessário. O Rei, a Majestade, Mickey Mouse é claramente um dos mais filhas da puta desse jogo. E um dos piores personagens de Kingdom Hearts, infelizmente. Eu sei que é estranho falar isso porque... O Mickey, antes de tudo rolar, ele parecia ser um personagem só misterioso. E quando ele aparece, a gente começa... Pô, é o Rei. E é um personagem até que bacana. Porém... O que ele fez com a Aqua? É muita filha da putagem. Uma muita filha da putagem. Então, eu simplesmente não consigo gostar mais do Mickey. Depois do que ele fez com a Aqua. É... Não tem muito o que fazer. Desculpa, Mickey, mas... Talvez em jogos futuros você deixe de ser... Arrombado. Igual você foi com a Aqua. Infelizmente, o Mickey é um dos personagens mais cuzões do jogo. Talvez justamente por ele ser cuzão, faça ele ser um bom personagem. Mas eu tenho raiva do Mickey até hoje. Então, eu acho que... Porque, tipo, não faz sentido ele não ter ido ajudar a Aqua mais cedo. Então, é, Mickey, você fica em E. Por ser um cuzão. Então, vamos agora para outros personagens. Vamos para o trio do Deys. Vamos começar pelo Roxas, que é o melhor personagem do jogo. Roxas, que é facilmente o melhor personagem da franquinha Kingdom Hearts. Eu fiz um vídeo só do Roxas. De tão foda que ele é. Explicando porque ele é o melhor personagem. É só você ver o vídeo que você vai descobrir do porquê ele é o melhor personagem. Não tem o que discutir. É, basicamente um fato. Roxas é o melhor personagem de Kingdom Hearts. Em desenvolvimento. Em personalidade. Tudo que esse personagem teve que passar. Música também, podemos dizer. Roxas é o melhor protagonista, talvez, que Kingdom Hearts tenha tido. E tem uma das melhores fases de Kingdom Hearts. E é um personagem que eu tenho um carinho absurdo. Então, é. Roxas é o melhor personagem de Kingdom Hearts. E não tem muito o que falar. É só você jogar Kingdom Hearts 3 e depois Kingdom Hearts 2. Que você entende justamente do porquê o Roxas é o melhor personagem de todos os tempos. Agora nós vamos falar da Xion e do Axel, tá? A Xion... Eu vou falar do Axel primeiro. Porque eu vou falar do Axel aqui. Vamos lá. O que aconteceu no último vídeo é que muitas pessoas não entenderam a crítica do Axel. É o seguinte, gente. Eu gosto do Axel, tá? Senta a bundinha aí na cadeira. Tira a cara feia. Tira a cara feia. Eu gosto do Axel. O cheiro é um personagem incrível. Kingdom Hearts 2 e Kingdom Hearts 10. Você vê ali o... Até tinha off-memories, né? Porque o Axel aparece em Kingdom Hearts Memories. Então, você vê ali o ápice do Axel nesses três jogos, né? O mistério que ele tem. A vida passada dele com o Sykes. Que fica ali de mistério também. O jeito que ele tem. Começa a ter sentimentos pela Xion e pelo Roxas. Como ele começa a deixar o Sykes de lado. Que era um grande amigo dele. E agora, hoje em dia, não é mais. Então, você vê ele com planos pra atrair a organização. Justamente pra ajudar o Roxas. Então, você olha ali e fala. Caralho, é um personagem incrível. Ele morreu pra salvar o Sora também, né? Pô, que personagem incrível. Maravilhoso. Ele é extremamente carismático. Divertido. É um ótimo personagem. O problema é... Por que eu culpo o Axel? Por que as pessoas não admitiam a morte dele em Kingdom Hearts 2. Não suportavam. O que o Nomura fez? Trouxe o Nego de volta. Não só ele. Todo mundo de volta, né? Qual que é o problema? Que eu tenho 100% de certeza que os membros da organização... Aquela explicação de um drop distance existe por causa do Axel. Eu tenho 100% de certeza. Que as pessoas não admitiam que o Axel morria. E essa, na minha opinião, é o maior problema do Nomura em geral. Ele não quer deixar os personagens que já tiveram seus arcos finalizados... Finalizados. Axel finalizou o arco dele em tudo. Em Kingdom Hearts 2. Ele se redimiu por tudo que ele fez. Salvando a vida do Sora. E torcendo pra que um dia ele possa reencontrar o Roxas. O Roxas também teve seu arco finalizado. O Shinon também. Ou seja, tudo bonitinho. O que o Nomura faz? Começa a mexer em coisa que não precisava mexer. Coisa que já tava finalizada. Então ele traz o Axel de volta. E o Axel simplesmente não serve pra nada. Muito forçado o Axel ser um mestre da Keyblade. Foi a coisa mais forçada que eu vi nos últimos anos de Kingdom Hearts. Não tem sentido. Não tem lógica. E em Kingdom Hearts 3 ele só tá lá. Igual a cara. Ele só tá lá. Pra fazer a famosa cena de Kingdom Hearts 3. O reencontro acontecer e tudo mais. Então. O Axel é um bom personagem? Sim. Só que. Ele não precisava voltar. Entendam isso. Eu gosto do personagem. Mas. Não é só porque ele é extremamente carismático. E porque ele fez coisas incríveis. Que eu vou deixar ele em A ou em S e S. Depois de tudo que aconteceu em Dream Drop Distance e Kingdom Hearts 3. Mas eu vou deixar o Axel ainda em A. Porque eu gosto dele. Eu tenho um carinho muito grande por esse personagem. Ele é um ótimo personagem. Mas o jeito que o Nomura está trabalhando com ele hoje em dia. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Entendam isso. Xion. Maravilhosa. Incrível. Best Girl. Já Xion em S. Um personagem muito boa. Maravilhosa. Mas acontece o mesmo problema. Com o Axel e o Rock. A relação dela com o Roxas é maravilhosa. É perfeita. Com o Axel também. O final. Que ela tem um dos finais mais emocionantes da série de Kingdom Hearts. Qual que é o problema da Xion? Tem um. O problema é o Nomura. Que finalizou o arco da Xion. Um dos arcos mais tristes. E incríveis de Kingdom Hearts. Que faz todo mundo calar a boca. Quando fala mal da história de Kingdom Hearts. É só você mostrar o arco da Xion e do Roxas. Que você cala a boca rapidinho. Para falar mal da história de Kingdom Hearts. Só que o problema é qual? O problema é que a Xion não precisava voltar. Nomura. Qual que é o problema? Deixar a personagem morta. Ela morreu. Ela não precisava nem existir. E a Xion voltou. É bem visível que ela voltou por fanservice. Porque não tinha explicação. Na época. Que no Arceza Sul não tinha explicação. Porque a Xion voltou. Ela voltou porque sim. Só foi explicada na DLC. E mal explicado ainda. Então. Você traz essa personagem de volta. É uma personagem tão incrível de volta. De uma maneira tão porca. E de novo. Para trazer uma finalização de um arco que já tinha finalizado. Que era lindo. Aquela tristeza ali envolvendo os três personagens. O trio do Deix. E de novo. A Xion não sei porque trouxe ela de volta. Não tem mais motivo. E ela é uma personagem que quase me fez chorar em Kingdom Hearts 3. O único momento que eu quase chorei em Kingdom Hearts 3. Foi do reencontro da Xion, Roxas e o Ex. Na realidade foi lá no encontro do Roxas. Falando com a Xion. Puta. Quase chorei. Nossa mano. Lágrima quase caiu. Fiquei fraco naquela hora. Xion é uma personagem maravilhosa. Mas de novo. Nomura. Deixa a personagem quieta. Namine é talvez a personagem mais desperdiçada da franquia Kingdom Hearts. Até hoje. O arco do Sora com a Namine não foi finalizado. Até hoje o Sora não disse obrigado para a Namine. Algo que ele queria falar desde Kingdom Hearts 2 Final Mix. Mostra uma cutscene ali dele falando com o Riko. Que queria agradecer a Namine. Mas não conseguiu. Ou seja. Iria acontecer no futuro. E o que agradece a Namine é uma data do Sora. Então não conta. E é bizarro. Porque depois de Kingdom Hearts 2. A Namine. Depois de Kingdom Hearts 2 na realidade. A Namine. Ela simplesmente se tornou uma personagem inútil. Porque ela não era mais necessária na história. E ela é uma personagem que também voltou dos mortos em Kingdom Hearts 3. Sem... E não precisava. Cara. Não precisava trazer a Namine de volta. Para que trazer essa personagem que o Nomura já não utilizava mais. Desde Kingdom Hearts 2. E ele simplesmente trouxe. Porque sim. Para não utilizar ela. E a Namine. Eu gostava muito da Namine. Achava ela uma personagem bonitinha e tal. Mas quando eu comecei a analisar outras coisas. Eu falei. Caralho. A Namine faz muita merda. Mas... Não tem nada da personagem para avaliar hoje em dia. Quando você para para pensar algumas coisas ali. Não tem nada. O que me deixa muito triste. Porque eu queria muito mais essa personagem. E o Nomura não me dá. Então fica difícil avaliar a Namine em especifica. Porque eu só tenho Team of Memories. E no Team of Memories. Ela está sendo manipulada. Então não dá para julgar a Namine pelo que ela faz. No Team of Memories. E no 2 ela tenta se redimir pelo que ela fez com o próprio Sora. E com essa promessa deles. Que nunca se... De fato concretiza. E o Sora nunca agradece a Namine. Então ela é um arco que não finalizou no jogo. Na franquia inteira. Eu não sei nem se vai finalizar. Porque eu não sei o que o Nomura quer fazer com a Namine. Para ser sincero. E aparentemente agora ela vai ter um lance com o Rico. Para tudo entender né. E ok. Beleza. Pouco Rico né. Que fica com uma loirinha. Mas eu vou deixar a Namine em... Não sei onde eu deixo ela. Para ser sincero. Vou deixar a Namine no vácuo. A Namine fica no vácuo. Porque eu não sei o que falar da Namine. Para ser sincero. Não sei. Ficou triste. Deixar ela no vácuo. Vamos lá para o trio BDS agora né. Trio Morph by Sleep. Ah beleza. Terra, Aqua e Ventus tá. Eles não estão no ei tá gente. Calma. Eu vou falar sobre cada um. Ventus é o meu terceiro personagem favorito da franquia. Kingdom Hearts. Gosto muito dele. É um personagem que só se fode igual o Roxas. Pelo amor de Deus. O Namura. Acho que ele odeia a cara do Roxas. Porque todo personagem que tem o rosto do Roxas. Tem que se foder lindamente né. Ele é um personagem que vai ter muito mais importância. Dos próximos Kingdom Hearts. Dá a entender. Porque ele tem um background bem misterioso ainda. Algo que a gente já não sabia muito do Ventus. Do Birth by Sleep. Mas a gente gostava do que era dado. Depois foi explicado algumas coisas bem vagas sobre ele. Em Union Cross. Mas não ainda o que a gente queria ver. Origens mais específicas. E outras coisas sobre o personagem em si. É um ótimo personagem. Eu acho que ele tem motivações muito boas. Eu acho que ele ainda é um pouco bobo. Eu acho que ele é muito bobo. Os momentos que o Ventus mais me conquistou. Que fez eu achar esse personagem incrível. Envolviu o Vanitas. Porque é aquilo ali. O Ventus. Se você falar do Ventus. Você tem que falar do Vanitas. E o que faz os dois personagens serem tão bons. É justamente a relação entre eles. Então o fato do Ventus estar destinado. A destruir todo mundo. Por ele ter umas trevas muito densas dele. Porque aquilo lá. Uma pessoa que é pura. Uma pessoa que tem uma luz muito grande. Também tem uma sombra equivalente a luz dela. Então o Ventus é tão inocente. Que cria-se Vanitas. Tem muita mais coisa aí. Para a gente ver. E vamos descobrir o que tem por aí. É isso. Aqui tem muitas coisas. Mas é um personagem que eu ainda acho. Que tem muita lenha para queimar. Mas o arco dele envolvendo o Sora. Dele dormindo dentro do coração do Sora. Uma das coisas mais fofas. E mais legais da Franquinha aqui no Hearts. Então eu deixo o Ventus em S. Que é um bom personagem. Mas tem muita mais coisa ainda para fazer. Tem muita mais coisa aí para a gente analisar do Ventus. Terra. Deixa ele em B. Acho justo. B. É um personagem que fez muita merda. Obviamente. A gente sabe que o Terra é bem vacilão. E ele é um personagem que só foi utilizado para isso. Ele foi criado para fazer merda. E é ok. Eu achei um personagem ok. Nada demais. Quem gosta dele é compreensível. Mas eu acho que muita gente odeia o Terra. Não só pela gameplay. Mas por ele ser um merdeiro. Ora. Vamos falar da Aqua aqui. Será polêmico? Polêmico do último vídeo. Outra coisa que vocês tem que entender. Ok. Por que eu não tinha colocado a Aqua em SS? Por que Bruce? Por que você não coloca a Best Girl em SS? Porque ela não é a Best Girl. Mas a questão é. Se você gosta do desenvolvimento que a Aqua teve em Kingdom Hearts. Não tem problema. Tá ok. Mas eu não gosto de algumas coisas. Do jeito que foi tratada a personagem. Eu acho que ela é extremamente superestimada. Na real. A gente tem muitos personagens melhores ali. E a Aqua tem coisas interessantes. Que eu gosto nela. Também no desenvolvimento ali. É okzinha e tal. Mas eu não acho o suficiente para ser a melhor personagem. De Kingdom Hearts. E é justamente pelo fato de que tem muitas coisas que eu não gosto. Que o Numbra fez com ela. E também a galera fala como se ela fosse a inocente. A Aqua não é inocente. Em Ghost by Sleep. Os três personagens são responsáveis por tudo que acontece lá. Entendam isso? Ventos, Terra e Aqua. São responsáveis por terem dado merda. Ok? Ventos pela imaturidade dele. O Terra. Porque o Terra é merdeiro. Tem que ser merdeiro. O Terra só faz merda. E a Aqua. Porque a Aqua é nada mais. Nada menos. É a mãe do grupo. É a mãe do grupo. Mas é porque ela não confiava nos amigos dela. Ela não confiava. Ela era prepotente. Ela era muito prepotente. Por isso que dava muita treta entre o Terra e ela. Porque o Terra não concordava ali com algumas coisas com a Aqua. Obviamente o Terra sempre foi merdeiro. Não dava muito para ficar do lado do Terra. Mas enfim. E a Aqua não escutava o Ventos. O Ventos falava. Vamos ajudar o Terra. E a Aqua. Não. Porque acabou tendo um castigo que foi dado bem interessante para ela. Ficar perdida por 10 anos aí na escuridão. Eu sei que tem o drama dela tentar se apegar aos amigos dela. As memórias que ajudam por um tempo. É legal esse arco da Aqua. Podia ter sido muito melhor se o Rico tivesse ali trazido ela de volta. Mas não. Usou Sora por algum motivo. Ok. É bonito o retorno dela. Tudo mais. Mas em que Nords 3? Aquela cena. Que a Aqua simplesmente... Eu sei que vai ter gente mandando textão. Textão aí. Você já bem. Foram 10 anos. Você tem que entender. A Aqua é isso. A Aqua é aquilo. Mas no momento que o vento foi cortado quase no meio. Pelo Terra Norte. E a Aqua ficou vendo com cara de bunda. E chegou os Heartless genéricos ali. E ela só tipo... Ok. Ela se viu naqueles Heartless. E ela tipo... Ah. É inútil. Desistiu. Ok. Beleza. Mas a mensagem que a Aqua dá. É que você não pode desistir. Mesmo quando você estiver na merda. Esse é o arco da personagem. Nesse Realm of the Darkness. Ok. E ela passa a cenagem que... A esperança é a última que morre. Literalmente. Que é o que traz ela de volta. Pra no final... Ah. Foda-se. É bem estranho. Né. E eu vejo muita gente... Ah. A Aqua é uma deusa. Ah. A Aqua é isso. Ah. A Aqua é aquilo. Ah. Não sei o que. Cara. Não me desce. Não me desce ali. A Aqua. Não bebesse. Não sei o que. O arco dela é interessante. Vou ser sincero. É interessante. É bacana. Mas... Não é o suficiente pra ser a melhor personagem desse jogo. Dessa franquia. Ouso dizer que não é nem a melhor personagem feminina. Mas se você gosta, não tem problema. Não tem problema. Gostar da Aqua. Eu sei que ela é legal. Ela é bonitinha. Ela dá uns mortais, uns cambalhotos. Eu sei que é legal. Mas da hora... As magias dela. Ah. E o draminha dela lá. É legal. É legal. Mas... Não me desce. Entendeu? Não me desce ali. Não consigo deixar ela em SS. Faz algumas coisas. Mas se você gosta, não tem problema. Não tem problema gostar da Aqua. Ok? Ela é legal. Eu gosto da Aqua. Eu gosto da Aqua. Eu gosto de todo mundo que tá aqui. Mas ela é a melhor personagem do que na Artes. Não. Deixa ela em B. Pra deixar tudo... B de bom. B é bom, gente. É bom. Ok? Não é... B não é ruim. B é bom. Vocês tinham que ficar puto. Porque se eu deixasse a Aqua em E. Aí vocês podiam me xingar à vontade. Mas não. Tô deixando ela em bom. Mas não. Não é a minha opinião. Ah. Enfim. Se acalmem. Ok? Se acalmem. Não mande textão da Aqua. Porque eu não vou ler. Ok? Eu não vou ler. No momento que eu ver que você tá falando da Aqua. Eu não vou ler, cara. Eu não vou ler. Eu vou apagar seu comentário. Só diz os outros. Porque eu não quero ver textão da Aqua. Pelo amor de Deus. Aqua as fanboys. Parem. Por favor. Não vou ver textão da Aqua. Eu leio os comentários. Mas se tá da Aqua. Eu me recusarei a ler. Então não mande textão da Aqua. E não mande do Exxon também. Não aguento mais. Porque eu não odeio gente que conheceu franquia ano passado. E querer vir dar uma de expert de Kingdom Hearts pra cima de mim. Detesto. 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 Bom. De todos os protagonistas foram os principais, né? Agora chegamos nos vilões. Já deu meia hora. Meia hora. Vilões. Eu vou falar só dos principais, tá gente? Membros da organização. Então vamos lá, né? Falar aqui de alguns membros da organização. Tentar ser bem rápido pra não ficar mais enrolando, né? Porque eu já demorei muito tempo pros protagonistas. Agora tenho que terminar com os vilões que são principais, né? Lea Shells e Exxon pra mim são personagens totalmente descartáveis. Por tudo que foi apresentado deles até agora. Eu sei que o Exxon lá, a versão humana dele tentou ajudar a galera em Kingdom Hearts 3, mas ainda é muito pouco pra avaliar realmente do personagem. Os momentos mais marcantes deles são apanhando pro Rico e apenas isso, né? O Rico corta os Exxon no meio. Spodule, os Exxon, né? A réplica do Rico. Enquanto o Rico normal atravessa o Lea Shells. Então, tipo, é o ápice deles ali. São personagens ok, eu acho legal, mas não são tão memoráveis como os outros, né? O Vekshen pra mim é outro personagem que não entra totalmente nessa, mas é um personagem que... Ok, eu aceito a existência dele. Mas eu sei que ele tem muita coisa de importância na lore ali, de criação de réplicas e tudo mais. Mas é um personagem que é bem fraco comparado com os outros membros da organização, né? E eu digo de carisma. Demix. Demix é foda, incrível. Dance, Water Dance, apenas isso. Deixei em A. É um personagem muito foda. Zalde é um dos personagens mais filhas da puta desse jogo inteiro. Não tô querendo dizer em questão de dificuldade, mas sim de como pessoa mesmo. O cara só queria torturar o fera por pura diversão, que é mostrado esse em Kingdom Hearts Days. Aliás, joga em Kingdom Hearts Days de verdade, tá, gente? Recoded também, joga em Recoded. Então, o Zalde deixa em A, porque ele também é um vilão muito legal. Ela é interessante. Larxene, Larxene é aquela piranha, daquela biscate que você adora ver no jogo. Ela te deixa muito com raiva. E é uma ótima vilã, eu gosto dela. Deixa em A, não tem muito o que falar sobre a Larxene. É só uma boa personagem, porém, ela tem muita coisa ainda pra ser trabalhada. Que o Nomura vai trabalhar, na realidade, né? A mesma coisa vai pro Maruxa. Eu gosto do Maruxa, Maruxa é top, topzera. Foice, S. Por isso que ele é foda, porque ele tem uma foice. Apenas isso, nada mais, nada menos. Ainda tem muito ainda pra se trabalhar desse personagem. Tudo que é mostrado nele em Chain of Memories me agrada bastante. Mas o Nomura quis dar um background muito maior pra ele. Utilizando o Union Cross e agora os futuros Kingdom Hearts que vêm pela frente, né? Então, vamos ver o que que vai. Mas até agora eu adoro o Maruxa como um vilão. Não gosto dele muito como herói, não. Acho que é muito mais interessante essa personalidade dele, onde ele quer matar o Sora. E nós temos o Luke Shorty. Cadê o Luke Shorty? O Shorty que é um personagem que não tem muito o que falar no momento. Porque o Nomura ainda vai trabalhar de fato nesse personagem. Tudo que ele foi mostrado antigamente era só um cara que gostava de jogos e acabou. Não era tão memorável assim. Talvez ele seja mais memorável nas boss fights, porque são bem diferentes, né? São mini games. Mas, em questão de personagem, o Nomura vai trabalhar ainda nele. Vai realmente deixar ele como alguém importante. Então, não tem muito o que analisar sobre o Luke Shorty em si. Porque tem muita coisa. Então, não vou colocar ele aqui na lista. Agora, vamos falar sobre Zygbar e Xemnas. Ok, Xemnas. Facilmente o melhor vilão de Kingdom Hearts. Fácil. O melhor vilão de toda a franquinha Kingdom Hearts. Pra quem quer saber do porquê eu acho isso, é só você ver o meu vídeo de Kingdom Hearts 2 e Persona 4. Que eu falo sobre o Xemnas lá. E a filosofia que o Xemnas tem como visão do subtexto, da metalinguagem do jogo e de outras coisas envolvendo o Xemnas que são simplesmente brilhantes. É um personagem incrível. Não tem o que falar. E ele tá naquele lado de o que faz o vilão ser bom. Ele te deixa com raiva. Afinal, ele manipulou Roxas pra destruir a Xion, matar a melhor amiga dele. Ele brincou com Sora 90% do tempo inteiro. Ele é um vilão que te põe uma imponência do caralho. E tem uma música maravilhosa. Ou seja, o Xemnas tem tudo que faz um vilão perfeito. E as motivações dele são bem interessantes. São bem fodas, na real. Vazio. Então, o Xemnas é o melhor vilão de Kingdom Hearts. Fácil. Zygbar. Outro personagem muito interessante, muito bacana. Extremamente carismático. Vanitas, eu gosto do Vanitas também. É um personagem aqui no ar. Se você gosta do Ventus, você gosta do Vanitas automaticamente. O arco dele tá bem legal. Porém, eu vou deixar ele em A pelo que aconteceu aqui no Ars 3. Eu gosto muito do Vanitas no BBS. O ódio que ele tem do Ventus. O fato de ele não aceitar vir do Ventus. O fato de ele querer ser a própria pessoa. Ó, Persona. Ele quer ser a própria pessoa. E outras coisas ali envolvendo o Vanitas são muito bacanas. Quando você ver, ler a novelização de Birth by Sleep. Eu recomendo muito ler em essa novel. Aliás, você vê muito mais ali do drama emocional que o Vanitas sofreu. Enquanto o Ventus tava se recuperando de coma. O fato de ele não ter um rosto. Antes de ele se unir com... Antes do Sora, bebê recém-nascido, entrar em contato com o Ventus. Antes disso aconteceu. O rosto do Vanitas não existia. Era um vazio. Isso afetava o personagem loucamente, psicologicamente falando. Então o Vanitas era um personagem incrível em BBS. Porém, o Vanitas de Kingdom Hearts 3, ele é outro personagem. Eu não sei o que o Nomura tava tentando fazer. Na verdade, eu já tenho uma teoria do que talvez o Vanitas seja realmente. E muitas outras pessoas aí. Mas é bem visível que eles são personagens bem diferentes. O Vanitas de Kingdom Hearts 3 não é o mesmo de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Quando eu estou dizendo isso, estou dizendo na personalidade. É bem diferente quando você compara o personagem ali. Ele é um sádico, psicopata ainda? É, mas o jeito que ele fala com o próprio Ventus e o Sora é bem estranho. Não é o mesmo igual em Birth by Sleep, tá? O personagem é o mesmo, tá gente? Não confundo. O personagem é o mesmo cara. Mas a personalidade mudou muito. A um ponto que não parece ser o mesmo boneco. Eu estranhei. E eu não gostei muito dele em Kingdom Hearts 3 por causa disso. Mas em Birth by Sleep ele é legal. Mas em Kingdom Hearts 3 ele deu uma decaída. Eu deixei ele em A por causa disso. Porque era um personagem que eu sempre gostei muito. Tinha muitas expectativas, né? E agora vamos falar sobre o Emerson. O Emerson é um personagem que eu gostava mais quando era criança. No primeiro Kingdom Hearts. Nostalgia. Legal. Total. Mas depois que eu rejoguei muitas vezes Kingdom Hearts 1. Eu comecei a não ter mais essa visão do Emerson. Mas se o Emerson nunca mais tivesse voltado, gente. Se ele tivesse morrido em Kingdom Hearts 1 mesmo. Eu deixaria o Emerson em A por ser um vilão legal. E por ser, porra, é o primeiro vilão de Kingdom Hearts de fato, né? Porém... Não é o que acontece, né? O Emerson volta mais vezes. Infinitas vezes. Pra infernizar o Rickle. E eu aceito. Mas não gosto do Emerson como vilão. Nem do ponto de vista dele. Nem das motivações dele. Eu não gosto muito do Emerson. Como vilão. E tal. É bonitinho o final dele com o Rickle em Kingdom Hearts 3. Mas já tava na hora, né? Já tava na hora. Então eu vou deixar o Emerson em ser também. Porque eu não gosto do Emerson. Em comparação com os Zeminas. O Emerson é uma piada. Chegamos agora no Masters em A Norte. Que é de longe o vilão que mais me decepciona. Ah, tem o Sykes, né? Tem o Sykes. O Sykes é legal. Deixa o Sykes em A ali. A gente é junto com o Axel. A gente é junto com o Axel pra ficar bonitinho, né? Pra ficar bonitinho ali, tudo mais. Agora vamos... Reiner Pencilete. Eu não vou comentar de personagem secundário. Só os principais mesmo, gente. Terra Norte. O vilão mais desperdiçado da história. Pelo amor de Deus. Personagem inútil. Sei lá, cara. No BBS ele é legal. Tipo, é interessante. Mas depois, né? Né? Ok. Depois é descartável. Cadê? Master of Masters não vou falar. Porque não tem como avaliar o Master of Masters. Porque a gente não tem nada dele. Ele só é muito carismático. Mas então, Master of Zen and Norte é o vilão que acho que mais me decepcionou de todos os tempos na franquia Kingdom Hearts. Por um motivo. Porque em Burst by Sleep ele é um ótimo vilão. Porém, em Kingdom Hearts 3 ele é um vilão que decai muito. Porque a motivação do Zen and Norte, do Burst by Sleep, era bem implícita que era justamente o conhecimento. Conhecimento na escuridão. Nas trevas. Era isso o objetivo dele. Poder por conhecimento. Tentar entender como funciona a vida. Como funciona a luz e as trevas. Por que a gente tem que respeitar esse balanço? Ele quer quebrar esse equilíbrio só por conhecimento. Eu acho isso muito foda no Zen and Norte. Em Burst by Sleep ele é fantástico, cara. É muito legal. As motivações. Ele controlando ou manipulando terra, ventos e aqua como se fossem idiotas. Para em Kingdom Hearts 3 ele me meteu uma de... Na realidade eu era um cara de gente fina. Me perdoem. E todo mundo perdoa ele pelo que ele fez. Não me desceu isso. Não me desceu isso. E as motivações do Zen and Norte mudaram em Kingdom Hearts 3. São meio estranhas ali. Ele não tem mais isso de conhecimento. É só para ter a Keyblade. A X-Blade, né? Porque sim. E... É muito estranho. Parece que não é o mesmo Zen and Norte. O Pair Paisley. Parece que é outro cara, velho. Não sei se o Nomura estava de saco cheio e só queria botar um fim logo no personagem. Porque ele não aguentava mais ver a careca do Zen and Norte. Mas eu não gostei do jeito que terminou a saga Zen and Norte. Eu achei que terminou muito ruim, cara. Eu tinha tanta expectativa para o Zen and Norte. Porque ele era o vilão de Kingdom Hearts. Era o vilão. Ele tinha umas coisas muito foda. Manipulava geral. Para no final ter uma coisa não muito bem resolvida. E ainda não me desce que personagens como Aqua, Riko, perdoaram o Zen and Norte pelo que ele fez. Tá ligado? O Zen and Norte fodeu a vida da Aqua. Quase terra nunca mais volta a vida. Colocou o vento em um coma. E cortou a Kairi no meio. A Aqua e o Riko desculparem o Zen and Norte não tem sentido nenhum. Então, tipo... É um dos vilões que mais me decepcionaram em Kingdom Hearts. Infelizmente. Infelizmente, eu deixei ele em... Ah, cara. Dá uma dor no coração porque eu queria colocar o Zen and Norte em S, cara. Mas ele não é o melhor vilão de Kingdom Hearts. Infelizmente. Infelizmente. Mas, Bruce, a boss fight contra o Zen and Norte é insana. Concordo, é maravilhosa. Mas que boss fight no Kingdom Hearts não é foda. Isso não é argumento. Então, eu acho o Zen and Norte um personagem incrível. Umamente decepcionante. O que me deixa triste. Me deixa muito triste com essa porra desse véio. Era pra ele estar no nível dos Zeminus, cara. É muito triste ver esse véio caindo a esse nível. E o Nomura ainda usando ele. Em outras coisas ali. Usando o plot twist envolvendo o Zen and Norte. O Zen and Norte... Escuta o que eu estou falando. O Zen and Norte não morreu. Ele vai voltar em outros jogos. Escuta o que eu estou falando. Agora, o Young Zen and Norte é um puta de um arrombado. Eu já gosto dele. O Zen and Norte mais jovem já é muito foda. Tipo, muito foda. Agora, o Yosora não posso falar. Por motivos óbvios, né? Não temos nada dele. Se bem que ele é o Noctis. Então, né? É. Enfim. O Rico Replica. Eu gosto do Rico Replica. Achei da hora. Deixar ele... Tem a... Acho o arco dele muito bonitinho. Eu gosto do Rico Replica. É muito bom. E o... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Se tem mais alguém. Não vou analisar os personagens de Union Cross em si. E nem mesmo os personagens que já apareceram. Eu sei que o Union Cross está completo. Mas eu sinto que vai ter muito mais coisas ainda desses personagens pela frente. Então, não vou avaliar eles. Igual eu não fiz com o Luke Shord. Com o Noctis. O Master of Masters. Então, um personagem como... Eu sei que a Sterlizia morreu. Mas é Kingdom Hearts. Ela vai voltar. Em algum ponto. Possivelmente. Não sei quando, mas ela vai voltar. E... Os personagens de Union Cross também vão voltar. O Ephemer vai voltar uma hora. E vai ter mais coisa envolvendo o personagem. Então, por isso que eu não vou falar de Union Cross agora. Os personagens... Os Fortellers também não vou falar. Porque vão ter muito mais coisas desses personagens daqui pra frente. Então, talvez no futuro vídeo a gente possa fazer uma parte 2. Só com esses personagens. Quando o Kingdom Hearts 4 lançar. Daqui a uns 3 anos, 4 anos, talvez. Mas... É. Pensando positivamente. Mas é isso. Pra mim, o melhor personagem de Kingdom Hearts é o Roxas. O segundo melhor é o Rico. Pra mim, o melhor vilão é o Zeminis. Facilmente o Zeminis é o melhor vilão dessa franquia. Não há nada que consiga me provar ao contrário. Eu tentei avaliar o mais rápido possível. Mas mesmo assim, ainda deu 48 minutos. Só falando dos personagens de Kingdom Hearts. Falei muito bem dos protagonistas de novo. Eu tentei refazer ali falando dos vilões, pelo menos os mais importantes, né? O resto do membro da organização ali que não é tão importante. Eu falei muito por cima. Porque senão o vídeo fica de 2 horas, gente. Eu preciso priorizar aqueles que são mais importantes. No caso, os protagonistas e os vilões principais, né? Espero que vocês tenham gostado desse remake. Kingdom Hearts está fazendo 20 anos. É a minha franquia favorita de jogos de todos os tempos. Eu jogo ela faz mais de 10 anos. Eu amo demais os personagens todos que estão aqui. Até mesmo a Aqua. Todo mundo que está aqui, eu gosto bastante. Eu tenho um carinho muito grande por esses personagens. Pois eles participaram de partes muito importantes da minha vida. E eu cresci com eles. Então, Kingdom Hearts, para mim, é a melhor franquia de jogos de RPG. Fácil. E qualquer um que tente dizer ao contrário, eu consigo provar. É porque essa pessoa está errada, né? Tem coisas tão incríveis. Mensagens tão bonitas. Músicas. A melhor música dos games. Facilmente. Estude música e você vai entender. Porque a Yoko Shimomura é a melhor. Fácil. Muito fácil. Porque ela é a melhor compositora de games. Mas é isso. Obrigado por terem me assistido. Até a próxima. Próximo vídeo de Kingdom Hearts. Ou de qualquer outra coisa do canal.